Salve cachorro! Esse é o Matheus e esse é o Belgas TV Rapaziada, hoje lançou o servidor avançado do Frifas Que mostra as novidades da próxima atualização E novidades que a galera quer testar aí Pra ver como que reage a comunidade Como que a galerinha fala, fala bem, fala mal Deixa o likezão aí família Pra sempre que tiver o vídeo de servidor Pra sempre que sair o servidor avançado no caso né Tem um videozinho aqui no canal E se inscreve no canal aí família Se inscreve aí Se inscreva Faz a boa aí que a gente já vai conferir tudinho agora com vocês Vocês tão vendo aí tropinha Já tamo no servidor E parece que a tela, como é que chama essa tela aqui? A tela que espera aqui, tá a mesma ainda Vamos clicar, vai abrir o patch note aí pra falar pra nós O que tá tendo de novidade Já vou contar aqui tudo de novidade pra vocês aí rapaziada Já tamo aqui no servidor família Aqui atrás tá a mesma coisa ainda Tranquilo, mas tem muita coisa Não, a mesma coisa não tá diferente na verdade Porque agora tá no mundial aí, saiu já do mundial Sim, mas é uma das antigas É, das antigas Vamos abrir primeiramente família Eu já tô com dois no diamantes Que veio aqui no correio E ganho um XPzinho show de bola Vamos vir aqui primeiro na loja Na loja, tranquilo Vou já falando as novidades do servidor aí família Que já tá aparecendo uma delas aí Que é personagem novo aí Personagem Mario Tá rolando ó O que vai ter de parada nova Habilidade novo personagem Não fala o nome do personagem ainda Que talvez seja uma colab Será que esse de boas aqui ó É, acho que é Habilidade passiva Essa é passiva? Comprei já pra ver Vamos comprar aqui família Personagem de boas ó Tem uns dreads aqui Fonezinho show de bola Vamos clicar aqui no personagem E ver a fita já A velocidade de movimento aumenta em 35% E a precisão aumenta em 35% Ao atirar em movimento família Ao atirar em movimento Ou seja Pra você andar atirando Aquele straifudo Tá ligado? Aquele cara straifudo né Que atira em movimento É esse famoso straifudo aí Eu não sei se é uma habilidade Que vai ser tão boa aí É, eu não sei se vai ser tão boa Mas vai matar a Kelly Você não acha não? Que a velocidade de movimento aqui ó Aumenta em 35% Ô louco Verdade né A Kelly aumenta quanto? Nossa não é possível não A velocidade de movimento Aumenta em 36% Não, o cara fica muito rápido A Kelly no nível máximo A Kelly nível máximo Aumenta em quanto? Aumenta em 6% A velocidade de corrida Qual que é a diferença Entre corrida e velocidade Ah, eu acho que movimento É pros strafes mesmo Pra você fazer Tipo assim família Essa aqui Essa aqui é se você tiver Andando de movimento Pelo que eu entendi É, isso A Kelly é de corrida É isso Tem esse personagem aí Tem dois novos pets também Aqui ó, já dá pra ver os pets Aqui ó Não lançou ainda a família Não lançou o ETzinho Aqui no Brasil Na gringa Eu já vi que tinha lançado uma vez No Brasil não lançou ainda Que esse aqui Que faz o ETzinho mesmo? Pega Eu até esqueci o que ele faz Vamos comprar aqui também Que nós não lembro o que ele faz Mas esse aqui ó ETzinho Comprado Eita mano Na moral Um dos pets mais show de bola Não, mas bonitão Bonitão assim Estiloso Vênus Show de bola E o pet do pato Véi Patopinho Patopinho É o pato É o pato lindo Achei bem show de bola Design desse pet aqui Ficou muito bem feito Aqui ó O pelo dele aqui ó Ó o clínio aqui Tem um macio né Tem um macio Eita A roupinha também Toquinha Vamos ver aqui Os dois pets família Já clica aqui Na opção pet Tranquilo ETzinho Eu lembro do ETzinho Ah verdade Aqui ó Proteção quando você tá Rodando kit Usando restaurador Ele te protege De tomar dano família 20% de dano Você toma a menos Quando a galera Vem te atirar Quando você tá rodando kit É aquele famoso cara Que vem pegar coxinha E você tá rodando kit Exato Ele pega e acaba Com essa brincadeira Aqui ó No nível máximo 35% É bastante Um terço do dano Que você tomaria Quando você tá rodando kit O cara te atira Não toma mais Não toma Não toma E vamos ver o pato lindo Que eu quero ver o pato lindo Qual que é o pato lindo Vamos ver Mova-se 30% mais rápido Nossa O Free Fire tá querendo Fazer a boa Da galera que tá agachada Da galera que tá streifando Free Fire tá fazendo a boa Do streifando Os movimentos Vai tomar na tampa Desse jeito Imagina Bota esse pato aqui Bota o personagem novo E mano É 30% do level 1 60% Eu vou agachar mais rápido Imagina Você tá agachando 60% mais rápido Show de bola Aí você tá com aquela Outra habilidade Esse aqui é pra combar Com outro personagem Do streif Do streif A skin aqui ainda não foi Você viu aqui que tiraram O Sword Royale Tiraram Tiraram E vamos lá Para as outras novidades Do servidor avançado Que terão mais duas novas armas Vai ter a Uzi Que é uma SMG E vai ter a AR15 Que é uma AR Show de bola Não dá pra Tipo Só testando mesmo as armas Pra saber especificamente Como vai ser cada uma Então na partidinha aqui O Belga vai continuar Lendo Oh Que isso Ah pra mostrar aqui ó Mostrar onde é que tá As lojas Que nem decoradas Mostra quem já tem Tá ligado E outra coisa que eu queria Falar tropinha É que a gente vai Em busca aqui Pô mano Tá sem skin Eu acho que o servidor Tá meio cru ainda O avião tá sem skin Tá tudo sem nada Tá tudo meio Seico ainda Eu quero entender Qual que vai ser Dessa nova granada Nova granada A grana de gelo Causa dano na explosão Beleza Só que depois do dano na explosão Ela vai criar uma área Que causa um pouco mais de dano E reduz a velocidade de disparo E movimento É pra atordoar e dar dano Eu acho que você taca a granada Ela explode Porque é tipo um veneno Na área que ela ficou lá Que vai dar dano E vai deixar os caras atordoados Eu acho que Vai deixar os caras Imagina só Você tá com uma granada E diminui a velocidade de disparo É então Eu acho que é tipo O veneno do Clash Royale Né família Veneninho aí Show de bola Veneninho pra dar uma desacelerada Na galera Achei bem show de bola Eu acho que Como o flash não é tão utilizado No competitivo Ainda mais no ambulador Eu acho que essa daí Vai ser utilizada Porque diminui a velocidade de disparo Aí já pita né meu sócio Agora as armas que O que é isso que brilha As armas com o acessório brilham Você viu Nossa brilha bastante né Parece até meio bugado A Sense tá bem bugada Família Que o servidor avançado Tá ligado que o negócio É meio precário né É a Sense e o Belga do Capa Tem que dar uma ajustada Assim mas não ficou tão gostoso Que eu transferi tipo A Sense que eu uso No emulador normal Tá ligado No FreeFuzz normal E ficou tudo bugado Tentei arrumar mais ou menos Tá meio pesado assim Mas não vai jogar do mesmo jeito Que a gente tem que achar As novas armas do FreeFuzz Espero que já tenha disponível né Se não tiver aí Vai tá de saca já né Belga do Capa É espero que tenha Aqui na ilha Não está disponível ainda Mas aqui Eu acredito que vai tá Família Que sempre que você procura Bem gostosinho É sempre que você procura Você acaba Apita Apita Você vai dar aquela Encontrada Aquela apitada Esse personagem aqui É aquele lá do Strafe né Vê aí Ah dá pra sentir Ah eu não tô correndo Dá pra sentir Que ele tá indo mais rápido Eita gostosinho É nível 1 ainda hein Se for no level máximo Aí o bagulho fica mais gostoso Eu tô correndo agora Ai a Uzi aqui Ai 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 a Uzi é Como é que chama É arma secundária É pistola Deixa eu ver Deixa eu ver se tá bonitona Assim Pá punk Vamos ver família Aqui ó É boa pra secundária O que você achou Vai achar alguma cabeça Eu acho que vai dar pau Na G18 Vai dar pau Na G18 eu tenho certeza Já que vai dar pau Só de vendo Mano eu pensei Que essa Uzi aqui Ia ser uma SMG Também achei Primária tá ligado Não mas é uma pistola Também achei Também achei Vamos ver Vamos pra cima aí Belga Dá pau nos bandidos Agora Belga do Capa Tá fugindo Vai 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 É boot É boot É boot E Belga voltou pra 2018 Só matando boot Mano eu vou dar um tirinho Ai Ô Belga Eu sou muito capudo Véi Capa Capa que tem muito vivo ainda Aí Nós vamos usar a Uzizinha E tamo querendo pegar também E vamos buscar outra Vamos buscar outra Qual que é a outra mesmo Aqui ó Aqui apareceu Pega R15 Achei gostoso Deixa eu ouvir o barulho do tiro Assim pra ver se A R15 Aqui mesmo Atiradeira É R15 Não tem outra Não tem outra Veio duas armas novas E nós tá com ela Tá ligado né papai Vai deixa eu dar o tiro aqui Ai ela atira muito rápido Atira rápido Eu vi pelo scope Assim pelo estilo da arma Pensei que seria uma arma Que como é que chama Mais cadenciada Cadenciada Que atira na cadência Mas pelo visto O bagulho É Mano é só arma que atira rápido O bagulho cospe Então O bagulho cospe bala Aquele cuspidão Ah então eu quero saber Eu quero saber Vamos em busca dos abates Que agora nós tá com as duas Ai ó Vamos testar a arma nova Ai ela atira muito rápido Ai papai Rapita A sensezinha é meio Tá meio difícil aqui Mas ela atira bem rápido Ah então Mas não dá muito dano Dá pra ver que não dá muito dano Mas Atira mais rápido que Scar Por exemplo Atira atira Mais rápido que Scar Atira mais rápido que Scar Qual mais? Que atira rapidão Assim mais rápido que Aquela Qual que é o nome Rambão Rambão Mais rápido que Rambão Não acho que tá Tá pau a pau Tá telha a telha Assim né Ai mais uma Uzi A Uzi é o que? Bala de pistola? É bala de pistola Não como truta Balinha de pistola na Uzi Ou na moral Essa Uzi vai salvar Eu acho mano Que tá gostosinha parece Não que até agora família As armas secundárias Não tem uma muito pancada Assim né velho Não 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 Só que a desert É só pro CS Só com o outro squad Aqui no No modo ranqueado normal Não Será que a Uzi vai vir no lugar Da G18 No CS Não sei né Pode tá acontecendo Pode tá rolando né Se bem que eu já Já acho a G18 Uma arma meio apelona Aham Também Também Uma arma meio forte Mas mano Na moral velho O que mais tem velho Tem o balanceamento Não Só isso que o cara da Garena Que mandou Tá ligando Só pro macho da Garena E é nóis meu parceiro Então Só isso que tem mesmo Belga Aqui ó Ajuste em personagem Na verdade Balanceamento Tem um ajuste na Caroline Paloma Kla e Laura Não dá Ele não fala se é nerf Se é buff Mas falou que vai ter ajuste só Eu acho que vai dar uma melhorada Porque esses aí não são muito É o Kla é bom né É o Kla é uma na cabeça Duas no corpo Se for mais apelona que isso Não dá né Uma no corpo É isso é verdade né Não tem condição Só se for dar um adicional pra ele Porque de dano Não pode ser não né Belga Agora vamos lá Caroline Caroline mano É completamente inútil né Se você para Não é que é inútil É da 12 É da 12 Que ela corre mais rápido Com o cano na mão lá 12 É agora ainda mais com Essas habilidades aqui De movimento né velho De agachadinho do pet Ah então é bem melhor Ah eu tô com o ET velho Eu queria ver o agachadinho Do outro pet lá Do patolim É então é bem melhor né Então acho que não tá Coisa boa assim não A Laura vai ter um ajuste A Laura eu já achava boa Muita gente usava ainda Usava é Ó peraí que esse aqui Ah esse aqui parece Na boot não velho Então vai Dá aquela arrebentada Na tampeta E é E no clasão né mano Palominha também Vai ter um ajuste Não sei o que vai rolar Porque eu já uso na ranqueada A ranqueada eu confesso Que eu já uso a palominha Ah o cara tá correndo velho Eu vou tentar dar o capa Agora com essa arma aqui ó Eita 50 no capa O dano é bem fraquinho Eita papai É né também O bagulho cospe bala Se o dano for alto também Aí esquece né Mas eu vi que pra conectar O 3 capa não é difícil Aqui o primeiro eu acertei O capa depois errei Aí o segundo foi 2 capa diretão E eu sinto que tipo O cara mesmo se tocasse o gelo assim Eu sofrer na minha mão velho É ia ter que castigar né família Aqui ó mais um Mais um cria aqui ó Eita Com a mira aberta O belga do capa tá sem a senso Nessa arma aí ainda Com a mira fechada É com a mira fechada Aqui ó Isso aqui eu vou encostar o cano O belga do capa Vai eu quero ver a use Eu quero ver a use agora Eu vou encostar o cano de use Eu quero ver castigar O belga do capa Pode castigar vai Castiga Eita É muito melhor É muito melhor Que dia 18 Esquece família Para você não dar isso aí mano Tem que dar aquela pitada família Não dá Não dá não Eita Essa daí tá gostosinha Ai tá passando na cabeça Vai belga vai Olha como que você se movimenta Atirando Nossa Ô mano Essa habilidade vai ser bastante utilizada Principalmente em 4x4 Já tô prevendo Mas a precisão fica uma bosta ainda Não Mas a precisão fala que aumentou né Não Mas a precisão fica ruim ainda Ai Então tá bom né Se o belga tá falando que tá ruim Mas uma ruim corre demais né Quando você atira Vai testa aí Eu tô andando muito Mas se você dá uma esterifada E volta Às vezes funciona Tipo o gel Nossa Gostou Fica atrás da árvore Fica atrás da árvore É isso que eu ia falar Você tá aqui atrás do gel Vamos pedir que é o gel Aí você sai Atira e volta Ó Rapidinho Gostosinho É difícil tomar aquele capão Né velho Gostei Gostei Eu acho que vão utilizar assim Você não acha que vai ser utilizada Eu acho que contra o squad Que uma coisa é você ficar Desenfreado assim ó Aí beleza né Aí você arra tudo né Mas outra coisa É o que eu mostrei né rapaziada Não vou tirar o Uzi não É ser tipo Assim ó De volta É no cover É no cover Faz o ratatá né Fabinho E a minha senha já deu pra ver Que não tá das melhores atualmente né Fabinho Eita É ainda mais nesse servidor mano Na moral Não que a minha senha seja afim Mas nesse servidor aqui tá Tá complicado Ai agora Deu aquela bateada Aqui tropinha Aqui Ah na moral Essa arma tá gostosinha velho O barulhinho dela Deixa eu ver até os acessórios Que ela cabe aqui ó Cabe silenciador Cabe coronha Só não cabe o pente O pente alongado Só não cabe o pente É mas também O pente alongado O pente estendido É o pente alongado É que serviria bem né É que 20 balas É por isso Acho tá ligado A deficiência da arma É o pente alongado Ó aparece aqui o Alienzinho aqui Que é o pet Que é o pet Pra eu tomar menos dano Quando a rapazada atirar Naquele momento de vulnerabilidade Né família Ei tem um bootzinho aqui família Esse aqui é amigo Esse aqui eu vou matar na Uzi Tropa Já que ele tá vindo pra cima Vem na movimentação Instaplay 2019 Eita Não é Uzi não Tá na Uzi não Parece que a Uzi tá mais gostosa Que a P90 É que eu vim confundindo a Sense Ai essa aqui não é boot não Tô louco papai Vai morrer Tá sem gel Tô sem gel Vai morrer Eita não morreu Então agora o cara vai morrer Aí meu irmão Vai tomar uma tempeta Vai Belga Amassa a cara dele Já recarrega a Uzi também Recarrega a Uzi Deixa eu recarregar tudo aqui Porque o pai tá embaçado Vai agora já pode Já pode puxar Pode executar a Belga Eita Nossa Eita Ó minha moral O dano é baixo De longe os Kappa tá sofrido Eu não sei se vai ser muito utilizado Essa arma não Família Que ela tem pouca bala Atira muito rápido Dá pouco dano Então não sei não Não sei não Eita Belga Eita no Kappa Arrebentou Ô louco Só nós que não tem gel Aqui nessa empresa Ah o Kriya tá cheio de gel O cara tá aportando aí Mano malote Ih Belga Kappa Agora vai Agora vai 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 puxadão Vai com tudo É tudo ou nada Belga do Kappa É na usezinha É na usezinha Esquece Vivert Apita É o primeiro Que não é boot Família Não é boot Eita o cara tava com a mesma arma Que nós aqui Com o mesmo kit Eita que tizinha Só tem 40 Que tá mais gostoso Tentando as armas novas Que o cara tava O cara não é besta Peraí que essa aqui Vai ser de usezinha Vai ser de usezinha Ó tira rápido demais Na moral Tem que nerfar a usezinha Nem lançou ainda Já tô falando Tem que nerfar a usezinha Essa aí tá pelu Tá maluco G18 já era Belga Já era G18 E eu achava G18 uma arma Consistência Você não achava? Ah boa Boa Tirava rapidinho As vezes eu caia naquela Ranqueada Achava só uma G18 Fazia meu nome É agora essa usez aí E vai fazer o nome Da família inteira A Bita Ó isso aqui O capinha tá Tá meio Passa Não aqui nessa distância Até que tipo O capa dá dano Mas naquela outra distância 20 de dano no capa Não 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 dá Não dá Ai agora é a pitana Agora sim Tá voltando Toma um capinha 40 de dano no capa Um bagulho que é Sem condição É não gostei dessa arma não Família Já lançou a real Achei o último aqui Se eu gostei Eu gostei Essa aqui não tá Com cara de boot não Se eu não gostei Eu não gostei não Ai papai Agora é Deu aquela encaixadinha Mas eu não gostei dessa arma não A usez eu achei show de bola Essa daí Vai finaliza na usez Que eu achei bem gostosinha Assim mesmo Essa usez aqui Tá com super bala Ah esse tropa O cara tá fugindo aí Vai botar na tampa dele Não pega De muito longe não pega De muito longe também É uma arma secundária Não tem condição mesmo Tá certo Não pegar assim Vai Ó cria Vou ter que te matar normal Então A pita só E é isso aí família Comenta que vocês servem o seu vídeo Avançado Tando junto Até a próxima E aí